Dessa vez você foi longe demais, Moisés. Eu avisei o que acontecesse e não cedesse. Quem é que foi longe demais, Ramesses? Essa é a segunda vez em toda a minha vida que eu venho até aqui. A primeira foi quando você descobriu que era hebreu. Vem aqui pra te levar de volta ao palácio, lembra? Como se fosse ontem. Como eu gostaria de mais uma vez te levar comigo. Infelizmente não é possível, Ramesses. Eu sei. Infelizmente. Mas seria tão bom se voltássemos a viver como irmãos. Seria. Eu me cedi, Moisés. Reconheço. E lamento. Eu pequei contra vocês, contra o seu Deus. E peço que me perdoem. Ore ao seu Deus para me livrar dessa morte. Farei isso. Não, não é? Tchau, tchau. Senhor meu Deus, Ramizé se mostrou arrependido, por isso eu peço que mande essa praga para longe do Egito, Senhor, e cesse todo esse mal. Tchau, tchau. Tchau.